Primo, tu não sabe, eu aprendi uma dancinha massa do Tik Tok que a gente tem que fazer junto. Como é? É assim ó, repete comigo. É fácil, gostei. Bora gravar? Bora! No início foi assim, hoje eu tô viciado, pareço um retardado, não consigo parar mais. A minha mão descontrolou e ninguém consegue parar ela, eu cansei dessa vida, todo dia acordo já naquela. Isso não é mais normal, eu pareço um doido que não para. Levei tapa no rosto da minha mãe e eu morria de raiva, mas fazia mais ainda cada vez que ela dava. Porém já não tava mais batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra parar, ela me meteu a unha, disse que eu ia pro hospício, eu vou pro hospício, merda nenhuma. Eu implorei pra parar, tá batendo faz hora, só porque faço dancinha do Tik Tok toda hora. Vou desinstalar essa bosta.